A rotina é pesada, cansativa. Carita chega a trabalhar 12 horas por dia nesse pit dog em Goiânia. E conciliar tudo com a vida de mãe da pequena Júlia, de 6 anos, e do Gustavo, de 12, que já não era fácil. Imagine a dela, que trabalha à noite. Tenho a rotina de levantar cedo, é escola, um estuda de manhã, o outro estuda à tarde. Então são rotinas duplas. Tenho a rotina de abastecer o pit dog, tem a minha rotina pessoal. Então é puxado. É um sistema puxado, assim, que se começa às 7 horas da manhã e termina 1 hora da manhã. E com a chegada da tecnologia, isso ajudou? Totalmente. Falo muito com eles por chamada de vídeo. Quase toda hora eles me ligam. Toda hora? Toda hora. É, me liga. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu posso fazer aquilo. Mãe, eu posso chamar minha amiguinha a vir pra cá. Mãe, eu posso sair com a minha tia. E é o tempo todo. Pare e o terceiro? Sim, eu quero. Eu quero. Estou esperando mais um pouquinho, esperar passar essa pandemia toda. Elayne, que tem dois filhos, já viveu essa experiência. É uma veterana com 25 anos trabalhando nas noites. É difícil, porque geralmente à noite a gente nunca está em casa, né? A gente chega tarde, às vezes não consegue levantar tão cedo quando precisava pra fazer um café da manhã, pra levar ao colégio, né? Aí a gente tem que dar essa responsabilidade pra outra pessoa. Eu tive a ajuda do meu marido, que fazia isso. Quando Elayne começou a trabalhar como garçonete, Antônio, o filho mais velho, tinha apenas dois anos. A Luísa, com 24, nem era nascida. Mas todo o esforço para conciliar a maternidade com a profissão foi recompensada. Hoje, Antônio é engenheiro civil e Luísa faz faculdade de medicina. Muito orgulho, porque a vida da gente não é fácil, né? É um trabalho cruzado, é difícil, é cansativo. Mas eles entenderam o meu esforço e me deram uma resposta positiva. Eles se esforçaram também e fizeram a faculdade que eles sempre quiseram. Minha mãe é uma pessoa muito maravilhosa e batalhadora. Sempre trabalhou muito, à noite, com eventos e agora no restaurante. Mas isso nunca impediu de estar sempre presente. Cobrava bastante de mim e da minha irmã e garantiu que nós estudássemos muito para termos uma formação de qualidade. Vocês se consideram, então, uma super mãe? Me considero. Uma super mãe.